Parabéns 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 Essa festa é tão linda, muita gente querida Presente chegando e a família é bonita Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns pra você, parabéns Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns pra você, parabéns Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns pra você, parabéns Parabéns